Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui no canal Mereba vai às compras para comemorar aí os 6 milhões de seguidores. Vamos acompanhar aí o vídeo? O prato passou vendendo, comprei logo pra mim, pra Marielle e pra Paloma. Olha aqui ó. Vimos em uma loja, tem artigos de festa, minha gente. Pra comprar algumas coisas pra fazer meus 6 milhões. Você vai ser apaixonada pra fazer minha foto, sabe? Agora será que o balão tá muito trapassado? O balão com tipo assim, vai... Com o número de seguidores. Ai, tem os balões. Eu também queria comprar essas coisinhas aqui, sabe? Que estoura chuva de não sei o que. Pra fazer alguma coisa, não sei gente. Vamos, vamos ver. Vai sair, né amor, esse vídeo? Vai, 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 vai. Comprei, minha gente, as coisinhas, ó. Com esses 6 milhões de galinhas, uau, uau, uau. Aí tô indo pra casa agora. Toda vez que eu tô gravando, dançando alguma música na minha galinhagem, vocês perguntam, Mi, como é que tu consegue botar a música ali do fundo, gravar? No Instagram é a música não parar. Minha gente, existe um aplicativo que ele é muito, muito top. E eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço isso. De colocar a música no fundo, gravar, mandar áudio e a música não parar. Ó, preste atenção. Uau. Olha isso, minha gente. Clica aí na... Porque eu te amo. Gente, somos 5 milhões! Entendi. Então, você, a bolacinha, firma da pôr, a bolsa, a paixanga, matá-la. As coisinhas de ser milhões, putuzinho! E aí, pessoal, gostaram? Vocês gostam da Mirema? Então, já se inscreva aqui no canal e deixa seu like. Até o próximo vídeo, pessoal.